Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Alhambra, um jogo que venceu o prémio de jogo do ano na Alemanha, em 2003. Esta edição especificamente é uma das grandes apostas da Devir Portugal para este ano. Ele é um jogo para 2 a 6 jogadores, para idades superiores aos 8 anos, com uma duração média de 45 a 60 minutos. Aqui, muito dependente também do número de jogadores que temos aqui em cada uma das partidas. Nada melhor do que vermos então o que temos dentro desta embalagem e todos os componentes que estão nesta edição da Devir Portugal. Vamos lá, começar aqui por tirar a película e perceber o conteúdo desta embalagem. Vamos lá. Começamos então com as cartas que eu vou abrir aqui. Aqui, a abertura fácil, deixe-me só... Está aqui a abertura fácil. Vamos então tirar todas as cartas. Portanto, temos as cartas verdes e temos a seguir as cartas laranja. Portanto, este é o primeiro baralho. Temos depois a primeira fase de pontuação que é a A e a segunda fase de pontuação que é a B. Portanto, podemos aqui dizer que estas cores são o tipo de moedas que nós podemos utilizar aqui neste jogo. Podemos ter aqui mais um deck de cartas, exatamente. Vamos aqui tentar a abertura fácil. Estas aberturas às vezes não são assim tão fáceis. Vamos lá. Tirar aqui a película. E perceber então que mais cartas é que temos. As azuis. É interessante percebermos que a cada cor temos sempre adicionado também um símbolo. Isto para as pessoas que são daltónicas. Portanto, exatamente para facilitar a percepção de qual é a cor que está aqui representada. E depois temos aqui as cartas amarelas. E temos aqui uma verde que estava em falta. Portanto, as cartas essencialmente são azuis, amarelas, as verdes, aqui as laranjas e as duas cartas de pontuação. Temos depois este saco. Muito, muito bonito. Que com ótima qualidade. É um saco de pano bastante interessante. Que nos remete aqui um bocadinho para estes tons de alhambra. Temos depois os tokens. Portanto, são dois para cada um dos jogadores. Dois de cada cor. Temos os verdes, os amarelos, os laranjas, os brancos, os azuis e os vermelhos. Temos aqui o manual de regras. Portanto, eles estão aqui em italiano, se não me engano. Em português e em espanhol. Portanto, ele é um manual... Exatamente, está lá que se avisa. Este é um manual simples. Vou agarrar aqui no português. Portanto, ele é um tríptico. Portanto, que fecha aqui em janela. As regras são muito simples de jogar também. Iremos depois voltar aqui a reforçar o nosso vídeo de explicação de regras. Temos depois aqui pranchas. Esta já vem aqui aberta. Portanto, esta primeira prancha aqui é de... Onde nós vamos fazer aqui o leilão e podemos fazer a compra dos diferentes tiles. Temos depois aqui... Vamos lá, foi. A primeira prancha, que são a zona de reserva. Portanto, as pranchas para cada um dos jogadores. Temos aqui... Vamos lá ver... O tabuleiro. Portanto, tem aqui uma escala de pontuação um bocadinho também em serpente. Temos aqui as restantes pranchas do jogador. E começamos já a ter aqui alguns tiles de alhambra. Temos os roxos, que são aqueles até que nos dão mais pontos. Que mais tiles é que nós temos aqui? Vamos lá ver. Temos aqui... Os tiles verdes. Temos os brancos. Temos os castanhos. Os vermelhos. E aqui depois os azuis. Temos depois estas fontes, que são a peça central e inicial de cada um dos jogadores. E deve ser à volta disto que nós vamos construindo aqui a nossa alhambra. Portanto, como veem, ótima qualidade aqui de todos os materiais. Realmente este é um jogo muito, muito interessante. É um dos meus preferidos para grupos médios. Portanto, ele para mim partiu de até 6 jogadores. Como disse, é realmente muito interessante e desafiante. Ele acaba por ser um jogo também muito simples para introduzir novos jogadores aqui aos jogos de tabuleiro modernos. E neste momento foi apenas o nosso vídeo de unboxing. Iremos depois reforçar aqui o vídeo de explicação de regras. Espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. 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 Obrigado.